Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo a Teresina no Piauí, onde a presidenta Dilma Rousseff entrega apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Neste momento, a presidenta está dentro de uma das unidades, onde está conhecendo esse apartamento, um modelo de apartamento que vai ser entregue à população. São 400 apartamentos no conjunto habitacional Bem Viver, na zona sul de Teresina. Esse empreendimento é do programa Minha Casa Minha Vida e contou com investimentos de R$ 16,5 milhões da Caixa Econômica Federal. A visita da presidenta Dilma Rousseff à Teresina também contou com a entrega, agora há pouco, de retroescavadeiras a prefeitos de 25 municípios piauienses. Esses equipamentos serão usados para a reestruturação de estradas vicinais desses municípios, para melhorar o transporte da produção rural de municípios dos territórios da cidadania de Entre Rios, Vale do Canindé, Vale do Guaribas, Serra da Capivara e Cocás. Você vê imagens da presidenta Dilma Rousseff dentro de uma das unidades habitacionais que estão sendo entregues agora em Teresina, no Piauí. Ela está acompanhada do ministro Aguinaldo Ribeiro. Você acompanha ao vivo aqui na NBR a visita da presidenta Dilma Rousseff à Teresina, no Piauí. Ela que vai entregar apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida e acabou de entregar simbolicamente retroescavadeiras para a reestruturação de estradas vicinais de 25 municípios piauienses. A presidenta está acompanhada dos ministros Fernando Bezerra, Pepe Vargas e Aguinaldo Ribeiro. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.